Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. Você é minha convidada para fazer o Tour Feminíssima e hoje, durante o programa, eu vou estar vestindo Antonieta Casual, esse macacão de moletom aqui, super, super confortável, gente. O moletom saiu das academias, saiu de dentro de casa e ganhou as ruas. Claro, para a gente deixar ele mais adequado, mais chiquezinho, que tal jogar peças mais sofisticadas junto? Como esse escarpão aqui, em rosa pink, da boa samaritana, que é o máximo. A boa samaritana que vai até você, na sua casa, no seu trabalho. É só ligar, dizer o número que você quer, que eles levam todos os modelos e preços, ó, maravilhosos. E daí eu compus com acessórios bem coloridos, o sapato rosa, a bolsa mais chiquezinha, num modelo mais sofisticado, num verde esmeralda, para dar vida para esses cinzas aqui. E estou super confortável, gente. Não saiam daí, porque o Feminíssimo está recém começando.